E aí manos, mais um videozinho de Clash Royale, tô aqui no TS com o Yona e com o Driz, eles estão jogando Rainbow Six e eu já tô indo pra lá também, enquanto eles jogam, eles vão comentar, vocês vão ver que eles estão falando de matar os caras, de explodir pessoas É, tem uns pau no cu no nosso time aqui, mas foda-se É, tão jogando com uns pau no cu lá e tal E galera, é o seguinte, fui bem rebaixado, tá, vocês vão ver aqui, eu vou mostrar pra vocês, eu peguei 1300 troféus e depois eu só caí, só caí, só caí, eu não sei o que fazer Ó, o cara aqui, já tá aqui no corredor Ó, o deck teve umas mudancinhas, como vocês estão vendo por aí, esqueletinho pra controle de horda, essa porra pra segurar balão, inclusive esse bicho aqui eu vou trocar, eu vou colocar a horda, é mais caro, mas é melhor Tem lanceiro, tem mosqueteira, coloquei o nosso querido corredor-batedor, tem a bruxa, tem gigante e tem mini P.E.K.K.A. E tem príncipe, tem príncipe Não tem príncipe, mano Ô Potif, você tem príncipe e não usa, Potif, meu sonho é um príncipe encantado na minha vida, você não usa, velho Eu vou usar pelo Driz, então, eu vou colocar o príncipe, eles são... Derrubei, derrubei ele, derrubei Vou colocar o príncipe no lugar do gigante, velho, já que eu tô com um corredor, beleza Ele é o mesmo custo Custo médio, 4 Vamos ver se dá pra ganhar alguma coisinha aqui E... ah, eu já vou aproveitar e divulgar o canal do Iona O Iona tá com o canal foda, o link vai estar aí no topo da descrição, deixa eu entrar, hein Valeu Assim, de graça, foda-se Depois você me paga, Iona Moro Depois você me carrega pro Platina Ah, o cara tá errando todos os Docs, você viveu isso, Iona O cara errou dois Docs em mim, Iona Sério? Eu vou aí te ressaltar Eu tô com medo, eu sei, né, de eu tomar varado Tô vendo como Mano, o cara errou os três Docs em mim, velho, os três, mano Ele errou o Doc em você? Puta que pariu Aham, ele deitado na minha frente, ele errou três Docs em mim e eu parado, velho Nossa, que agonia Peguei o de cima O Glass na porta aí, na esquerda da porta Ele aponta o cara na janela não, que vara, essa janelinha Ah, vai tomar no cu, mano É muito chato o Glass O cara já tá entrando lá? Já, tá tudo lá Ou não, tem um aí contigo também Ah, Glaz... Glaz causa muito aqui nesse mapa quando eu ensino, só a única coisa que vara a janela é ele. Caralho mano, logo que deu uma flechada, levou minha bruxa na flechada, vai tomar no cu. Vou baixar esse jogo, vai pra jogar no celular, quero ver. Ô, já era, e você não vai mais jogar Rainbow Six do Iona, faz isso não, querido. Vai afundar a NTZ aí. Você não tá entendendo. Ele é bom pra caralho né, mas ele é viciante, a real é que o problema não é nem delicioso. É que ele tem muita coisa que faz você viciar mano, tipo, os baús demoram horas pra abrir, você tem que ficar voltando toda hora pra ganhar baú novo, pra abrir baú, pra pegar carta. E quando você perde, você se sente... Você pegar coisa boa, da hora. Nossa, que vontade de chorar quando você pega uma carta da hora. Nossa, eu te bateria no full badge. Tem um corredor aqui, um dos jogadores jogadores. Vai avançar aqui? Não garante, eu te morro, onde eu vou avançar? Eu não vou avançar. Eu não vou avançar. Eu garante, eu vou avançar. Sebastião. Quem que entrou? Ah, Jabuti. Jabuti também em vídeo, tá? Só pra você não falar mal de mim aí, pros caras pensarem que você gosta de mim. Deixa o lag aí, galera. Deixa o lag. Ih, se não, se não, o que? O Jabuti não deixa o lag que acontece. Deixa o lag que eu vou arrotar na live de Driz. Ih, fodeu. É aquele arrota mesmo. Só ele comeu... Pô, tá... Sambei na partida aqui. Muito obrigado, meus amigos. Vocês me deram sorte. Foi só o Jabuti entrar que eu destruí a torre e o castelo do cara. Muito obrigado, Jabuti. Te devo uma. Ô, Driz, arrumei um deck bacana aqui, viu? Ah, é que você não consegue construir ele por causa do príncipe, porra. Ih, galera. Olha, caiu do TS. Caraca, que loucura. Eu aqui trocando deck com os caras, agradecendo os malucos. Bom, então continuamos aqui o vídeo. O importante é que o vídeo não para. O vídeo não para. Ah... Tá. Ah... Eu não sei. Na real, eu acabei de montar esse deck aqui, como vocês viram, ao vivo. Porque eu tava perdendo muito. Então eu precisava fazer algumas mudanças e eu não sabia exatamente no que. A real é que eu tô apanhando um pouquinho aqui, mano. Eu fui muito rebaixado. Vocês podem ver que eu tô até meio chateado. Eu joguei várias aqui de manhã porque eu queria pelo menos pegar 1300 pra nossa série ter, tipo, continuismo, tá ligado? O problema foi que... Ah, eu tenho que jogar P.E.K.K.A. para defender. Ai... O que eu tô sentindo falta nesse deck aqui é um backdoor, mano. Eu precisava de alguma... De alguma carta pra jogar direto na torre quando o cara estiver sem vida. Tipo, o Goblin no barril e tal. Tá, tenho lanceiros. Eu acho que ele vai dar uma flechada. Ai, que eu odeio quando ele joga horda de servos em cima do meu bombardeiro. Vou colocar a mosqueteira aqui. Vixe duas cabanas ali. É bom, mas vai que uma cabana já vai cair, velho. Ai, ele... Puta, ele deu muito dano na minha torre. Me ferrei. Todo esse dano que ele deu na minha torre foi só de... Não, segura a elixir. Vamos segurar a elixir. Vou tentar mandar bruxa e príncipe juntos. Não vai dar. Tem que soltar a bruxa logo. Príncipe, vamos, vai. Será que o príncipe segura os bárbaros? Acho que segura. Boa. Um hit dele praticamente já leva um bárbaro. Não, dois hits dele. Deixa eu soltar um bombardeiro pra ajudar o príncipe agora. Opa, na hora certa. Ah, acabei com uma horda grande ali, mas o príncipe não vai conseguir chegar no castelo não. Ele vai conseguir avançar com ele, ó. Minha torre tá quase caindo, eu vou tentar jogar um mini peca pra ajudar. Não deu. Não, bruxa. Eu ia soltar um... Eu ia soltar o corredor, mas eu ia me ferrar com isso. Ele vai destruir minha torre, eu não vou aguentar não. Da puta, mano. Ele tá me destruindo só nesses goblinzinhos chatos. Pior que eu coloco essa cabana, eu não consigo fazer nada com ela. Eu não consigo counterar essa cabana. E os caras, mano, conseguem... Eles me counteram muito fácil, tá ligado? Eu não consigo counterar a cabana, mano. Nasce, bruxa. Não deu. Perdi. Cara, que ódio. Que ódio. Tá muito difícil. Toda partida eu tô perdendo do mesmo jeito, mano. Os caras, quando eu vi, eles estão com uma cacetada. Minha bateria tá acabando. Ainda vai dar pra jogar uma última partidinha aqui. Ah, mano. Eu tô muito viciado nesse jogo, galera. Eu tô jogando muito, muito, muito. Aliás, a gente criou um clã. Muitos pessoas... Ah, Patife, eu não consegui entrar no clã. Não sei o que, galera. Não é muito nossa culpa. Só tem 50 vagas. Eu juro que se tivesse mais vagas, a gente correria. Mas também não dá pra expulsar a galera, né? E... Caraca, 1116. Eu tô muito preso, mano. Pior que eu arrumei tão bem aquele deck. O príncipe não ajudou muito. O corredor não tá ajudando muito também. A gente precisava dar uma olhada nisso. Eu acho que eu vou colocar o dragãozito no lugar do corredor. Eu acho que eu vou deixar o príncipe. É o jeito, né? Se eu tirasse o príncipe e colocasse o gigante, ia dar na mesma. Ai, galera, galera. Que difícil a vida. Acho que eu vou manter assim, por enquanto. Deixa eu aumentar um pouco o volume da musiquinha que eu tô com... Ah, não. Não dá, não. É... Bom, combo bruxo e príncipe seria o combo certo. Solta bruxo no começo, príncipe depois. Tem o mini P.E.K.K.A. que dá porrada pra cacete. Tem o dragão agora e a horda pra defender. O lanceiro pra defender. Dou a bolsa aqui e o bomber pra dar ajuda pro gigante. Tem o pessoal que costuma usar esses dois pra defender. Talvez também fosse uma ideia legal. Colocar a arqueira no lugar de mosqueteira. E goblins no lugar de... No lugar do príncipe? Não. Por que que vai derrubar a torre? Goblins no lugar do dragão? Também não. Dá pra colocar a arqueira no lugar da mosqueteira. Até porque minha arqueira tá no nível mó alto. Então esse pá até vale. Eu vou melhorar a arqueira. E a gente vai colocar a arqueira no lugar da mosqueteira. Diminuir um pouco o custo do baralho. E eu posso colocar... Mais nada. Eu queria colocar esse goblin pra ajudar na defesa também. Mas entre o goblin e o... P.E.K.K.A. Eu acho que vou deixar o P.E.K.K.A. Porque o P.E.K.K.A. tem um poder ofensivo bacana. Tem o controle de horda. Tem a defesa. Vamos ver galera o que vai dar pra fazer né mano. Vocês estão vendo aqui ao vivo. Eu joguei pra caramba. Eu tô gravando isso aqui porque mano. Eu já joguei pra cacete. E eu preciso dar uma respirada. Eu queria trazer mais um deck legal pra vocês. Definitivo que nem aquele. Que muita gente agradeceu. Aliás. Muito obrigado pelo feedback. Eu fico muito feliz em saber que eu consegui ajudar alguns de vocês. Ó. Aí. É bom que eu tô com um custo bem baixo aqui. Pra chamar a arqueira. Eu chamo os lanceiros desse lado. Opa. Isso aqui é um problema. Mas foda-se. Eu vou ignorar. E vou colocar o príncipe aqui. Pra ele ir direto na bruxa. Coloco o bombardeiro aqui. Eles vão matar a bruxa. Beleza. Economizei bastante pontinho. Levei todo mundo. Jogar o dragão aqui pra tancar o bombardeiro. Ver se a gente consegue dar um pouquinho de dano na torre pelo menos. Eles vão ficar trocando. E o bombardeiro vai direto na torre. Eu vou lançar as arqueiras. Ih. Lancei as arqueiras muito a frente. Devia ter lançado elas mais recuado. Mas beleza. Eu vou levar tiro de fogo na cara aqui. Mas consegui não machucar um pouquinho. O bicho vai chegar e vai tomar uma flechada na minha torre rapidão. Beleza. Eu lancei aqueles lanceiros ali a troco de nada. Fui bem de graça. Mas a gente vai dar um pouquinho de dano na torre dele. O príncipe dele vai se atrasar ali. Pra chegar até aqui. A gente solta os esqueletinhos pra parar o príncipe. Estamos batendo. Eu vou soltar o bombardeiro pra matar o exército de zumbis que a bruxa vai soltar. E matar a bruxa também. Porque ele machuca legal a bruxa esse bichinho. Beleza. Não ficou ruim o time não. Ficou legal. Vamos lançar um voador pra não tomar dano de horda aqui. De servos. Não adiantou muita coisa não. Pelo contrário né. Eu tomei no cu porque ele soltou um exército. Bom. Mas foi exatamente o que aconteceu ali. A horda de servos. Eu consegui segurar. A gente vai soltar lanceiros e arqueiras. As arqueiras foram uma boa colocação velho. Duas bichinhas mandando flash. Elas estão com um nível bacana já. Estão chatas né. As arqueiras estão chatas. O cara a hora que vê as arqueiras já deve estar ficando meio puto já. Eu vou lançar um príncipe pra ajudar as arqueiras. Vamos ver o que vai acontecer. Ih! Ele soltou um príncipe do outro lado. Se meu príncipe não avançar bem eu to fudido. Cheguei. Ele teve que jogar ali desesperado. Eu vou jogar o bombardeiro aqui. Vai, 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 vai. Beleza. Deu. Ele lançou os goblins pra cima. A gente vai avançar com o dragão. Lançar as arqueiras aqui. Porque eu acho que elas conseguem chegar a tempo de dar duas flechadinhas. Ele mandou uma defesa boa ali. A gente vai... Ah! Filha da mãe pôs um dragão na hora certa. A gente vai jogar uma bruxa pelo outro lado pra manter a defesa daquela minha torre que tá quase caindo. Vai, flecha, 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 flecha. Não deu dano quase nenhum, mano. O príncipe veio com tudo. Eu tive que colocar um príncipe. Vou colocar um bombardeiro e vou colocar uns lanceiros desse lado. Que lanceiro dá bastante dano em torre. Eles sem tempo. Eles arremessam de longe. Derrubei uma torre nos lanceiros. Boa, garoto! É, esse deck ficou legal, mano. Ai, solta os servos aqui pra matar esses goblinzinhos. Solta a bruxa aqui pra ir soltando os zumbis e a gente ficar na defensiva. Solta a arqueira aqui atrás. Porque caso chegue alguma coisa eu tenho como segurar. Solta o bombardeiro pra controlar essa horda. Eu vou tentar manter a treta ali no meio, entendeu? O dragão tá bufado. Faltou um segundo. Vitória, manos! Esse deck aqui foi bom. Eu vou testar ele agora. Vocês ficaram aí na visualização aí de como ele funcionou. Aí a gente ganhou duas e perdeu uma. Tá bom. Eu tô aprendendo, jovens. Então mais uma vez só mostrando o clã aí pra vocês. Estamos aqui com o clã batatões. Eu vou inclusive doar uma carta aqui pro brother que tá pedindo. Dá pra doar outra. Doei duas teslas. Puta, olha o Rafael. Olha o que o Rafael tá pedindo, queridos. Pô, Rafael, quem dera se eu tivesse uma dessa aí? Carai, esse maguinho do gelo é bom pra cacete, né? Aqui tá o clã, muito legal. E tá lotado, tá? Mas o clã tá muito bem, ó. A gente tem 1.300... Quanto? 3.730 troféus. Uma galera boladíssima aí no clã. Muito obrigado a todos que entraram, todos que estão participando. Tá o Drizzi, tá o Stereo e tô eu no clã. Pode ser que a gente crie outros clãs. Pode ser que a gente fique saindo e entrando nele. Por isso que tem, inclusive, três... Ó, inclusive, ajude um amigo. 2.25 cartas ganham um pouquinho de coisa aí. Ganha experiência, ganha os bagulho. Tá valendo. Pessoal, muito obrigado pelo feedback na série de Clash Royale. Vai ter mais Clash Royale aqui no canal. Fiquem tranquilos. Às vezes eu vou precisar parar um pouco. Clash Royale é um jogo que demanda um pouquinho... Vamos pra ficar legal? Vamos abrir um baú, vai. Foda-se. Ouro. Horda. Tesla. Goblins. Torre de Bombas. É isso aí. Só pra ficar legal o vídeo. É o seguinte, vai ter mais Clash Royale. Clash Royale é uma coisa que não vai parar aqui no canal. Às vezes eu vou ficar um dia sem postar o Clash Royale. Porque como ele é um jogo que demanda tempo pra abrir os baús, pra subir, pra bolar estratégia, tem um meta, tem umas coisinhas assim que realmente a gente tem que pensar bem. Às vezes vai ficar um dia ou outro sem o Clash, beleza? Mas nunca vai parar. Porque Clash é um bagulho que tá aqui, ó, no coração. É nóis, manos. Muito obrigado por terem assistido. Um beijinho no popô de vocês na diga direita. Até peladinha. É nóis que tá. Até a próxima. E valeu!